O Compasso Nação Zimbabuana, livre e soberana, é paradoxal No compasso da dança o rosto da Ziza chegou E a galera acompanha euforicamente o resplendor Vem trazer em seu tanto destaque na África o sal Nação Zimbabuana, livre e soberana, é paradoxal É Zimbabu, é Muziza, é! É Zimbabu, é Jamaica Zimbabu, é Muziza, é! Arremita de novo, Muziza É Zimbabu, é Muziza, é! É Zimbabu, é Jamaica É Zimbabu, é Muziza, é! Arremita de novo, Muziza É Zimbabu, é Muziza, é! Outro regime eu pressolido É negro, vulgado, seu povo lutou Eu sucumbio a partais de reina Igualdade na planta Zimbabu Não sou rei que resiste Se continua, não muda, negra é consciência Valeu, rasta, jamaicano O Muziza, sou assim, salve em pé, pé todo É Zimbabu, é Muziza, é! É Zimbabu, é Jamaica Zimbabu, é Muziza, é! Arremita de novo, Muziza É Zimbabu, é Muziza, é! É Zimbabu, é Jamaica É Zimbabu, é Muziza, é! Arremita de novo, Muziza É Zimbabu, é Jamaica É Zimbabu, é Muziza, é! É Zimbabu, 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 é Muziza, é! É Zimbabu, 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 é! Obrigado.